Música 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 Vamos lá! 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 Tô dentro da cama! Já dá pra perceber que eu não tô pra brincadeira aí! Quer pagar pra ver? Cabeçada, cotovelo! Chute na cara! Briga de novo! Soco! Arte rara! Descalço eu fico livre! Meu fico é bem melhor! Respeito eu sempre tive! De covarde eu tenho dó! Só o pó! Eu fico! Depois do treinamento! Muita vida... Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.